O meu combustível Pra eu continuar Jesus é a calmaria O aconchego dos meus dias O meu alicerce Pra eu não desistir Não tá sendo fácil aqui Mas eu tenho que seguir Tá tão complicado, pai Eu confesso, estou cansado E não quero mais Estou exausto e com medo Tem dias que o peito aperta Tem dias que o fardo pesa Nem que for se arrasando Eu não volto pra trás Fica aqui comigo E não sai mais És o meu alívio Tudo que eu preciso Bem aqui comigo Pra eu continuar Que me impulsiona Todos os dias Pra eu não parar Tu és o motivo Jesus Que eu tenho Pra avançar És o meu alívio A força e o ânimo Que eu necessito Pra prosseguir Se eu não desistir O motivo é porque Sempre esteve aqui Nos piores momentos Dizendo que nunca Desiste de mim Pra onde eu irei Se o que eu preciso Eu só encontro em ti Tá tão complicado, pai Eu confesso Estou cansado Estou cansado E não quero mais Estou exausto E com medo Tem dias que o peito aperta Tem dias que o fardo pesa Nem que for se arrasando Eu não volto pra trás Fica aqui comigo E não sai mais És o meu alívio Tudo que eu preciso Vem aqui comigo Pra eu continuar Que me impulsiona Todos os dias Pra eu não parar Tu és o motivo Jesus Que eu tenho Para avançar És o meu alívio A força e o ânimo Que eu necessito Pra prosseguir Se eu não desistir O motivo é porque Sempre esteve aqui Nos piores momentos Dizendo que nunca Desiste de mim És o meu alívio Tudo que eu preciso Vem aqui comigo Pra continuar Que me impulsiona Que me impulsiona Todos os dias Pra continuar Tu és o motivo Jesus Que eu tenho Para avançar És o meu alívio És o meu alívio É o meu alívio Ele só me impulsiona É o meu alívio Ó, alívio É o meu alívio É o meu alívio Quantas vezes choras em silêncio E reclamas por não ter ninguém pra ouvir Você diz vai tudo bem, mas por dentro Vês o mundo desmoronando sobre ti Mas ouça agora o que o teu Deus te diz Filho meu, eu não vou te deixar sofrendo tanto assim Esse deserto, essa prova vai ter fim Eu sou a porta de sair da solução Olha pra mim Antes que o teu limite venha a terminar O meu socorro, a minha provisão vai chegar A tua história não acaba aqui Sou o teu Deus Acalma a tempestade e o temporal Com uma só palavra mudo o curso do vento Pra te fazer triunfar Sou o teu Deus Caminho sobre as águas, vem me encontrar Pois não existe nada que possa parar Os passos de quem tem a fé em mim Filho meu, eu não vou te deixar sofrendo tanto assim Esse deserto, essa prova vai ter fim Eu sou a porta de sair da solução Olha pra mim Olha pra mim Antes que o teu limite venha a terminar O meu socorro, a minha provisão vai chegar A tua história não acaba aqui Sou o teu Deus Acalma a tempestade e o temporal Com uma só palavra mudo o curso do vento Pra te fazer triunfar Sou o teu Deus Caminho sobre as águas, vem me encontrar Pois não existe nada que possa parar Os passos de quem tem a fé em mim Ninguém pode calar a tua voz Sou poderoso pra te defender Não há o que eu não possa fazer Aquele que mantém a fé em mim Ninguém pode calar a tua voz Sou poderoso pra te defender Não há o que eu não possa fazer Aquele que mantém a fé em mim Sou o teu Deus Acalma a tempestade e o temporal Com uma só palavra mudo o curso do vento Pra te fazer triunfar Sou o teu Deus Caminho sobre as águas, vem me encontrar Pois não existe nada que passar Pois não existe nada que possa parar Os passos de quem tem a fé em mim Sou o teu Deus Acalma a tempestade e o temporal Com uma só palavra mudo o curso do vento Pra te fazer triunfar Pra te fazer triunfar Sou o teu Deus Caminho sobre as águas, vem me encontrar Pois não existe nada que possa parar Os passos de quem tem a fé em mim Os passos de quem tem a fé em mim Os passos de quem tem a fé em mim Os passos de quem tem a fé em mim De todas as provas que eu já passei É tão difícil, Senhor A gente ter que ouvir acusações Do vil tentador Lembranças do passado vêm E querem me fazer parar Ou mesmo palavras de alguém Que não quer na gente acreditar E quase parando sem forças e vigor A gente lê a palavra E encontra bastante poder pra vencer E continuar a jornada E ver que o passado ficou pra trás Pois Cristo na cruz tudo já venceu E saber que Dele não lembra mais Eu canto pra glória de Deus Nenhuma condenação má Para quem está em Ti, Jesus Cuja vida coberta está Pelo sangue que perdeu na cruz É certo que provas virão Investidas do vil tentador Mas nenhuma condenação má Para quem está em Ti, querido Senhor E quase parando sem forças e vigor A gente lê a palavra E encontrará E encontrar bastante poder pra vencer E continuar a jornada E ver que o passado ficou pra trás Pois Cristo na cruz tudo já venceu E saber que o passado E saber que Dele não lembra mais Eu canto pra glória de Deus Nenhuma condenação má Nenhuma condenação má Para quem está em Ti, Jesus Cuja vida coberta está Pelo sangue que perdeu na cruz É certo que provas virão Investidas do vil tentador Mas nenhuma condenação má Para quem está em Ti, querido Senhor Oh, querido Senhor Querido Senhor Querido Senhor Oh, querido Senhor Que tal você se levantar Sacudir a poeira e recomeçar Eu sei que esse vento te jogou no chão Mas não foi suficiente Para arrancar toda a fé que ia em seu coração Que tal você voltar a sorrir Eu sei que já chorou demais Mas Deus quer te fazer feliz Que tal você olhar para trás Ver tudo que já venceu E entender que pode muito mais Que tal você abrir seu coração E ao som dessa canção ouvir O que Deus quer falar pra ti Por que essa vontade agora de parar? Se eu sou bem do seu lado e não vou te deixar Por que você se sente tão pequeno assim? Se eu mesmo já falei que você pode tudo em mim Por que você insiste em dizer que não tem jeito? Se é na fraqueza que eu te fortaleço Pense muito bem antes de desistir de tudo Pois eu venci o mundo pra não desistir de ti Eu nunca te deixarei Quando não puder andar sozinho Te carregarei Só confia em mim Descansa que eu cuido de ti Vai ficar tudo bem Que tal você olhar para trás Ver tudo que já venceu E entender que pode muito mais Que tal você abrir seu coração E ao som dessa canção ouvir O que Deus quer falar pra ti Por que essa vontade agora de parar? Se eu sou bem do seu lado e não vou te deixar Por que você se sente tão pequeno assim? Se eu mesmo já falei que você pode tudo em mim Por que você insiste em dizer que não tem jeito? Se é na fraqueza que eu te fortaleço Pense muito bem antes de desistir de tudo Pois eu venci o mundo pra não desistir de ti Eu nunca te deixarei Só confia em mim Descansa que eu cuido de ti Vai ficar tudo bem Vai ficar tudo bem Vai ficar tudo bem Vai ficar tudo bem Quem pintou o mundo? Quem escolheu a cor? Fez o sol amarelo Pôs o verde na floresta E o vermelho em uma flor Quem pintou o mundo? Quem escolheu os tons? Fez a noite escura Desenhou a clara lua Misturando o que era bom E o maior pintor do mundo Está pintando a minha história E ela não tinha cor A cruz foi o pincel do autor O maior pintor do mundo Está pintando a minha história Ele assinou a obra que sou eu E nasce na turista Escrito Deus Quem pintou o mundo? Quem escolheu a cor? Fez o sol amarelo Pôs o verde na floresta E o vermelho em uma flor Quem pintou o mundo? Quem escolheu os tons? Fez a noite escura Desenhou a clara lua Misturando o que era bom E o maior pintor do mundo Está pintando a minha história E ela não tinha cor A cruz foi o pincel do autor O maior pintor do mundo Está pintando a minha história Ele assinou na obra que sou eu E nasce na turista Escrito Deus Deus O maior pintor do mundo Está pintando a minha história E ela não tinha cor A cruz foi o pincel do autor O maior pintor do mundo Está pintando a minha história Ele assinou a obra que sou eu E nasce na turista Escrito Deus Deus Aditosa cidade Deve ser lindada Se eu pudesse Eu iria pra lá Agora Veria o Senhor Frente a frente Cantaria Naquele imenso corão Veria anjos e querubins Ali Ali Reunido Cantando rosanas ao rei Breve esse meu pensamento Será realidade Pois pra lá Pois pra lá Pregando a palavra Pregando a palavra Pregando a palavra Imagina eu abraçar Paulo e Tiago Ver João Ver João Abraão Pra esse meu pensamento Será realidade Pois pra lá Pois pra lá E nós iremos Iremos morar Veremos o Senhor Frente a frente Cantaremos Naquele imenso corão Veremos anjos e querubins Ali Reunidos Cantando rosanas ao rei Teremos somente prazer E muita alegria Para sempre Amém 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 O céu sempre desceu Quando me viu chorar O céu sempre desceu Pra me consolar O céu sempre desceu Pra me socorrer A minha dependência Fez o céu sempre descer Em todos momentos Nunca me deixou Nos meus altos e baixos Por vezes desanimado Nunca me abandonou É Quando a porta se fechou Quando a enfermidade assolou Deus nunca me deixou Minha casa protegeu Minha casa protegeu Minha casa protegeu Cuidando sempre dos meus Deus O céu sempre desceu O céu sempre desceu O céu sempre desceu Quando me viu chorar O céu sempre desceu Pra me consolar O céu sempre desceu O céu sempre desceu Pra me socorrer A minha dependência Fez o céu sempre descer O céu desceu Trazendo cura O céu desceu Trazendo ajuda O céu desceu Com provisão Trazendo conforto e esperança Ao meu coração O céu desceu O céu desceu Trazendo cura O céu desceu Trazendo ajuda O céu desceu Com provisão Trazendo conforto e esperança Ao meu coração 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 O céu desceu O céu sempre desceu O céu sempre desceu Quando me viu chorar O céu sempre desceu Pra me consolar O céu sempre desceu Pra me socorrer A minha dependência A minha dependência Fez o céu sempre desceu Fez o céu sempre desceu Fugiu do meu controle E logo me assustei Não consegui compreender Onde eu errei Estava confiante Eu tinha tudo planejado E no auge do meu fracasso Uma voz tão doce Eu escutei Assumo o controle Tá tudo em minhas mãos Estou na frente De toda situação Faço tudo tão perfeito Mas eu faço do meu jeito Descansa o teu coração Foi aí que eu entendi Que Ele vai agir Tá nas mãos de Deus Ele sabe fazer melhor que eu O jeito dEle é melhor que o meu Eu posso até ficar com medo Mas o controle Ele não perdeu Tá nas mãos de Deus Ele sabe fazer melhor que eu O jeito dEle é melhor que o meu Eu posso até ficar com medo Mas o controle Ele não perdeu Tá nas mãos de Deus Assumo o controle Tá tudo em minhas mãos Estou na frente de toda situação Faço tudo tão perfeito Mas eu faço do meu jeito Descansa o teu coração Foi aí que eu entendi Que Ele vai agir Tá nas mãos de Deus Ele sabe fazer melhor que eu O jeito dEle é melhor que o meu Eu posso até ficar com medo Mas o controle Ele não perdeu Tá nas mãos de Deus Ele sabe fazer melhor que eu O jeito dEle é melhor que o meu Eu posso até ficar com medo Eu posso até ficar com medo Mas o controle Ele não perdeu Tá nas mãos de Deus Deixa tudo com Deus Deixa tudo com Deus Entrega tudo pra Deus Ele sabe o que é melhor Entrega o controle Deixa tudo nas mãos Dele Ele sabe o que é melhor Ele sabe o que é melhor Então o controle Ele sabe o que é melhor Entrega o controle Tá nas mãos de Deus, Ele sabe fazer melhor que eu O jeito dEle é melhor que o meu E eu posso até ficar com medo, mas o controle Ele não perdeu Tá nas mãos de Deus, Ele sabe fazer melhor que eu O jeito dEle é melhor que o meu E eu posso até ficar com medo, mas o controle Ele não perdeu Tá nas mãos de Deus Tá nas mãos de Deus Tá nas mãos de Deus Um dia tudo irá afindar Um dia Jesus breve voltará Um dia sim, me bastará Um dia Um dia Um dia eu vou subir ao céu Deixar esse torrão ao léu Não quero saber de ficar Um dia eu voarei De asas não precisarei Forguete ou disco voador Apenas eu Atenderei Ao vinde do Senhor A força que atrai a mim É forte e não vacilarei Ouvindo eu Ouvindo eu Jesus chamar Responderei Estou Senhor A Te louvar Louvando então Eu partirei Eu partirei Ao doce E eterno lar A casa do meu Rei Eu partirei A força que atrai a mim É forte e não vacilarei Ouvindo eu Ouvindo eu Jesus chamar Ouvindo eu Jesus chamar Responderei Estou Senhor A Te louvar Louvando então Eu partirei Eu partirei Ao doce E eterno lar A casa do meu Rei A gravidade Eu vencerei Eu vencerei E face a face eu verei A Jeová A Jeová Horas difíceis você passa em conflito E já não sabe nem mesmo o que fazer O coração chora por não ter saída Situações mal resolvidas te arremessam à solidão Tenha certeza que pra tudo tem um jeito E o Senhor não desistiu de te ajudar Se a tua luta é tempestade que não passa Não há o que Deus não faça Pra dar vitória ao filho seu Deus abriu o caminho pra você passar A calma, a tempestade e a fúria do mar Envia os seus anjos pra contigo lutar A bênção já é sua, basta acreditar A porta que Ele abre ninguém pode fechar A vitória é sua, comece a louvar Adeus 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 Quando a gente entrega tudo ao Senhor E compreende o seu modo de agir Na paciência Ele possui as nossas vidas Mesmo as causas perdidas Ele tem a solução Deus abriu o caminho pra você passar A calma, a tempestade e a fúria do mar Deus abriu o caminho pra você passar Envia os seus anjos pra contigo lutar A bênção já é sua, basta acreditar A porta que Ele abre ninguém pode fechar A vitória é sua A gente que fala Comece a louvar Comece a louvar A Deus A Deus Adeus Adeus A louvar a Deus Ele abre as portas pra você passar Ele faz caminho no meio do mar E a tempestade Ele pode acalmar Ele é Deus É Deus Quando entra na presença do Senhor, seu Deus Não dobre apenas os joelhos Dobre o coração também Dobre o coração também Quando ouvir a palavra de Deus Não se esqueça do que ouviu Guarde no coração também Guarde no coração também Então bater, bater A porta vai se abrir Buscai, buscai Você vai encontrar descanso Na casa do pai Então bater, bater A porta vai se abrir Buscai, buscai Você vai encontrar descanso Na casa do pai Quando entra na presença do Senhor, seu Deus Não dobre apenas os joelhos Dobre o coração também Quando ouvir a palavra de Deus Não se esqueça do que ouviu Guarde no coração também Guarde no coração também Então bate, bate, a porta vai se abrir Buscai, buscai, você vai encontrar descanso Na casa do pai Então bate, bate, a porta vai se abrir Buscai, buscai, você vai encontrar descanso Na casa do pai Então bate, bate, a porta vai se abrir Buscai, buscai, você vai encontrar descanso Na casa do pai Então bate, bate, a porta vai se abrir Buscai, buscai, você vai encontrar descanso Na casa do pai Oh, 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 oh Oh, oh, oh Jesus não vai embora Fica nesta casa O Senhor é tão simples Que se o Senhor sair Ninguém vai perceber Se acaso eu chorar Eu vou lhe abraçar Não vá embora, não Não existe ninguém Capaz de entender meu pobre coração Não me deixe só Não sei viver sem Ti Eu já me acostumei Eu não conseguirei Viver sem Tua presença Perto de mim Jesus não vai embora Fica nesta casa O Senhor é tão simples Que se o Senhor sair Ninguém vai perceber Se acaso eu chorar Eu vou lhe abraçar Não vá embora, não Não vai embora, não Não existe ninguém Capaz de entender meu pobre coração Então não me deixe só Não sei viver sem Tua presença Não sei viver sem Tua presença Perto de mim Perto de mim Se acaso eu chorar Se acaso eu chorar Eu vou lhe abraçar Não sei viver sem Tua presença Não vá embora, não Não vai embora, não Não vai embora, não Não existe ninguém Capaz de entender meu pobre, meu pobre coração Então não me deixe só Porque eu não sei viver sem Ti Eu já me acostumei Eu não conseguirei Viver sem Tua presença Perto de mim Eu vejo Cada lágrima que rola no Teu rosto E as preocupações que tiram O Teu sono Que até pensas em parar Ainda existe Eu vejo E conheça cada um ao Seu redor Que te abraçam Mas no fundo Quer ver o Teu fim Mas as máscaras de muitos Vão cair Eu sou a água que procuras no deserto E quando pensa que estou longe Hoje eu estou perto Socorro bem presente Quando entras na tribulação Eu sou Aquele que exalta num momento certo Eu abençoo Eu faço a obra por completo Quando um justo sofre Não é em vão A bênção está perto de você Milagre hoje vai acontecer O que Deus preparou é bem maior Do que os Seus olhos podem ver E quem te fez chorar vai entender Que há uma promessa pra você O que tenho contigo especial É simplesmente sobrenatural Eu sou a água que procuras no deserto E quando pensas que estou longe Eu estou perto Socorro bem presente Quando entras na tribulação Eu sou Aquele que exalta num momento certo Eu abençoo Eu faço a obra por completo Quando um justo sofre Não é em vão A bênção está perto de você Milagre hoje vai acontecer O que Deus preparou é bem maior Do que os Seus olhos podem ver E quem te fez chorar vai entender Que há uma promessa pra você O que Deus preparou é bem maior O que Deus preparou é bem maior Eu sou a promessa pra você O que Deus preparou é bem maior O que Deus preparou é bem maior É simplesmente sobrenatural É simplesmente sobrenatural Simplesmente sobrenatural 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 Pois a noite já está de despedida Sorria 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 A vitória está mais perto Do que você imagina Sorria Enxugue suas lágrimas Você é muito maior que sua dor Não vá desistir agora Te peço por favor A gente aprende mais com as derrotas Deixa tudo no altar E descansa seu coração Você já tentou de tudo Mas tudo foi em vão Chega de caminhar sozinho Fazendo companhia Para a solidão Sorria 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 A vitória está mais perto Do que você imagina Sorria Então Deixa tudo no altar E descansa seu coração Você já tentou de tudo Mas tudo foi em vão Chega de caminhar sozinho Chega de caminhar sozinho Fazendo companhia Para a solidão Sorria 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 Pois a noite já está De despedida Sorria 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 Sorria